O acidente foi na BR-280 entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, perto da comunidade de Rio Fria. Essa carreta com placas de Rondonópolis tombou no trecho conhecido como Curva da Morte, onde vários acidentes já foram registrados, inclusive com vítimas fatais. Nela viajavam duas pessoas que ficaram feridas. Era um casal, foi uma carreta transportando soja que provavelmente se perdeu na curva e logo após a curva ela tombou. As duas vítimas, quando nós chegamos, já estavam fora do caminhão, fora da cabine. Uma delas com várias fraturas aparentes, mas em situação estável, e a outra talvez com uma fratura, mas nada muito grave. Chovia no momento do acidente, que deixou parte da carga espalhada na pista. Policiais rodoviários federais também estiveram no local prestando atendimento. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional em Francisco Beltrão.